Música Escolinha Laércio Lucas de Souza Atos como este é que nos fazem grandes Perdemos juntos e ganhamos juntos Possuímos uma comissão que se respeita E é acima de tudo educadora Tratamos nossos atletas como filhos Ensinamos primeiramente a serem homens de bem Nossa postura sempre será a mesma Porque sabemos vencer e perder A cada dia há um novo amanhecer E queremos que nossos atletas entendam Que somos um clube formador E o nosso maior objetivo é formar atletas e homens de bem Nossos atletas, comissão técnica e a família Escolinha É campeã desde sua fundação Um clube fundado há 10 anos Cheio de títulos e vice-campeonatos Tendo vários prêmios individuais Trabalhando com profissionalismo acima de tudo Contudo, carregamos conosco competência e capacidade para prosseguir E um projeto como este é para poucos Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos pais Responsáveis, aos familiares dos atletas A Neide que tanto nos ajuda no dia a dia de nossas atividades As nossas companheiras da cantina Que sempre preparam aquela comida saborosa Para nossos atletas e visitantes Aos nossos parceiros e patrocinadores Em especial a Nutrimaxi, Centro Óptico, Crass, Gravata e Prefeitura Municipal Aos nossos treinadores, Giovano e Deilson Que são verdadeiros guerreiros educadores Que trabalham com dedicação neste projeto tão grandioso E por fim, parabenizar aos nossos atletas Motivo maior da existência de nossa Escolinha E que em 2016, possamos ter grandes conquistas E que a amizade e o respeito predomine em nosso dia a dia Escolinha Laércio Lucas de Souza Nosso maior objetivo é formar atletas e homens de bem E que a amizade e homens de bem